Bom dia professor, esse aqui é o meu projeto então sobre computador, escolha de um computador. Eu, como eu disse lá no SIG, eu tava pensando em fazer tanto de celular e pra notebook e eu consegui fazer isso, de não só pra computador pra jogo, mas computador pra trabalho, pra estudo, celular pra trabalho, pra estudo, pra jogo, pra foto, notebook, pra trabalho, pra estudo e pra jogo também. Então ele ficou assim, quando inicia o programa, vai passar um tutorial de como é que você vai realizar a escolha. Aí você digita 1 pra sim e 2 pra não. Se você digitar outra tecla, aí ele vai dar erro e vai acabar com o programa. Eu ainda não consegui formular esse do dar erro, mas eu já tô quase acabando esse comando. Então você digita 1, que eu consigo entender. Se você digitar 2, ele vai dizer praticamente a mesma coisa, quer ver? Eu vou te mostrar aqui um teste de digitar 2. Se digitar 2, ele vai dizer bem assim. Se você conseguir responder isso, quer dizer que você entendeu. Então vamos prosseguir. Então aqui passa pra escolha do aparelho. Aqui você pode escolher tanto o computador, o notebook e o celular. Aqui embaixo eu coloquei imagens, por causa que daí eu tava pensando em pegar a imagem digitada, sabe? E você consegue digitalizar a imagem por outros programas e consegue colocar a imagem digitalizada aqui. E daí eu tava pensando em fazer isso. Aí você escolhe, por exemplo, o computador. Vai vir outra opção, que daí vai ser jogos, trabalhos ou estudo. Aí você escolhe o jogo. Aí vai ter 6 opções de jogo. Vai ter GTA V, CSGO, LOL, vai ter Red Dead 2, Fortnite e Forza Horizon. Então, por exemplo, eu quero jogar Red Dead. Aí você seleciona 4. Aí vai ter as opções aqui, ó. Você vai poder escolher baixo, médio ou ultra. Aqui ainda tá desconfigurado, mas como eu falei, eu ainda tô terminando de configurar. É só dar uns barras aí, né? Aí eu já termino. Aí você configura aqui a configuração. Por exemplo, você pode escolher a configuração. Médio, baixo, alto, ultra. Aí, por exemplo, eu quero escolher médio barra alto. Coloco 2. E daí a resolução que você quer jogar o jogo. Cada jogo tem isso aqui também. Tem a qualidade e depois a resolução. Vai ter Full HD, 2.5K ou 4K. Eu vou escolher jogar Red Dead no médio e Full HD. Então, vai dar a opção no computador. Certo? Quanto às informações, o computador que eu recomendaria seguiria seguindo as especificações. Um Intel Core i5. Com placa de vídeo RX 580 de 8GB. Um pente de GB de RAM. Vai ter, às vezes, 2x8 aqui. Que seria 2 pentes de 8GB de RAM. Ele totalizaria 16. Em todos os computadores, eu coloquei um SSD 120GB. Porque o SSD muda a vida. É outra história. E depois, que daí eu coloquei um sleep. Que a Ana Clara me ensinou como é que faz para colocar um comando sleep. E daí ele dá um tempinho e aparece isso. Obrigado por ter utilizado o meu programa. Só que esse sleep, ele está cortando a última linha. Essa última linha aqui, ele está cortando. Mas eu acho que não faz tanto problema. Porque depois de tantos segundos, aparece essa linha mesmo. Aí vai dar obrigado para utilizar o meu programa. Espero ter ajudado a sua escolha. E um para voltar ao menu inicial. Ou dois para finalizar. Essa coisa aqui eu também ainda estou fazendo. Mas está quase terminando também. Essa partezinha do programa. Aí, por exemplo, eu quero escolher um computador para trabalho agora. Computador para trabalhar, então. Escolher dois, trabalho. E daí vai vir aqui três opções de trabalho. Trabalho pesado, programas de arquitetura. Trabalho médio, escritório. Trabalho leve, venda de mercado. Por exemplo, eu quero um computador para trabalho pesado. Vai aparecer aqui. Um computador para essa finalidade pode variar muito do usuário. E pensando nisso, eu montei duas configurações de computador para programas de renderização. Sendo o primeiro mais básico com as seguintes configurações. Um Ryzen 5 3600. Aí aqui eu incluí um watercooler de refrigeração. Porque como vai trabalhar mais com o processador, vai esquentar ele mais, né? E o watercooler também deve ajudar o programa, né? Porque quanto mais alta a temperatura, menos o controle do trabalho direito. Então aqui, dois de 8GB. Totalizando 16GB. Um Tera mais um SSD. Uma fonte de boa qualidade. E uma placa-mãe daí um pouquinho superior. Então a opção mais cara seria um Ryzen 7 já. Um watercooler de 240mm. Ou seja, de duas fans. Duas ventoinhas. Essa aqui de cima só de uma ventoinha. Porque esse processador aqui esquenta mais. Mas a placa-mãe tem que ser a mais boa que tem no momento. Por causa que vai utilizar bastante o processador. Vai esquentar bastante. Então vai esquentar os VRM da placa-mãe. E uma placa de vídeo eu sugeriria. Uma RTX 2060. Que ela consegue ir bem nos programas de renderização. Se eu sei muito bem. 16GB. Uma fonte de boa qualidade. Aqui vai dar o total. E aqui eu disse, né? Infelizmente os preços do hardware no Brasil estão absurdos. É inexplicável como um computador que custa 1.200 dólares nos Estados Unidos. Custa 8.280 no Brasil. Mas fazer o que? Temos que aceitar a realidade e seguir em frente. Para encontrar um lugar melhor para se viver. Então. É a mesma coisa para os notebook. Por exemplo. Agora eu vou escolher então o notebook. Notebook para jogo. Vai aparecer as opções do notebook para jogo. Para trabalho. Por exemplo. Vou trabalhar pesado. Trabalho médio. Trabalho leve. Por exemplo. Trabalho pesado de novo. Vai aparecer duas opções. É. Duas opções de. Deixa eu só ver aqui um pouquinho. Ele vai aparecer uma opção só. Eu acho duas. Agora me esqueci. E daí. Eu acho que vai ser duas opções sim. Que vai vir para trazer o notebook da. Isso. Duas opções. Trazer o notebook da Avel. Com o i7. De sétima geração. E uma 1650. Que está custando 6 mil reais no momento. E uma opção um pouquinho mais cara. Que daí muda apenas a placa de vídeo. Ali em cima fica uma GTX 1650. E aqui embaixo uma GTX 2060. E os notebooks da Avel. Eles vêm ambos com o SSD. Vêm sem HD. Aqui 240 GB e 512. E daí. Que nem eu falei. Só me alinhe. Quando desce o comando de slip. Aí tem que esperar um pouco. Para aparecer a linha. Que nem aqui. Esse notebook está custando 6 mil. Aqui era para aparecer. Esse notebook está custando. Você espera um pouquinho. Aí. Apareceu. Esse notebook está custando no momento. 8 mil reais. Então. Também tem aqui a opção para celular. Por exemplo. Sim. Eu quero escolher um celular. Daí agora. Celular. Aí vai aparecer. Jogos. Trabalho. E fotografia. Lá nos notebook. Coisa tinha para estudo. Porque daí eu sugeria notebook básico. Com SSD e tal. Computador básico com SSD. E aqui em celular. Substitui estudo para fotografia. Porque um celular para estudo. É. Ele é. O celular é para tudo basicamente. Escolhe fotografia. Ele vai sugerir duas opções. Eu sugeri aqui. O melhor celular para fotografia. Que nós temos hoje em dia. Está custando em média 6 mil reais. Um Note 20 Ultra. E. Daí a outra opção que vai vir daqui a pouco. Que é um. Um A71. Um Samsung Galaxy A71. Que tem várias câmeras boa também. Só que daí ele está custando bem menos que 6 mil reais. Está custando 1.600. E é basicamente isso. E é basicamente isso. Daí aqui. Por exemplo. Notebook para computador para estudo. Vou te mostrar aqui o notebook para estudo que eu escolhi. Notebook para estudo. Foi um Lenovo IDPAD S145. Com configurações da AMD. Que tem dois modelos. Um de AMD e um de Intel. E o de AMD é mais baratinho. Baratinho para se dizer. Por causa que 2.500 reais. Não é barato para mim. É um notebook bom que eu achei até. Por esse preço. Porque tinha notebook que por exemplo da Positivo. E de outras marcas. Estavam custando demais. Estavam custando bem mais que 3 mil reais. E ofereciam menos. Um Intel de sexta geração. Bem. É basicamente isso meu programa. Aqui deu 6 mil. 6 mil. Não. 6 mil linhas não. Quase 4 mil linhas. Mas. É basicamente por causa disso né. Eu fiz a primeira vez. Por exemplo aqui para jogos do computador. E depois daí eu fui colocando. Mudando nome do jogo. Mudando totalmente as configurações. Eu nunca usei a mesma configuração para o mesmo jogo. Só em casos mesmo que a mesma configuração ia bem. Mas. Eu quase nunca usei a mesma configuração em dois jogos iguais. Aí. Por exemplo. Notebook também. Eu utilizei configurações notebook diferentes. Para certos jogos. Para certas coisas. E celulares também. Para foto. Para trabalho. Para jogo. Eu mudei também as coisas do celular. Permaneceram um pouco o celular. Sabe. Eu fui mudando várias. Mudando várias opções de cada uma dessas coisas aqui. Então foi como. Eu fiz a primeira vez. Daí fui copiando. Por exemplo. O jogo. Eu fiz o GTA. Depois eu copiei. E daí eu fiz o CS. Em cima do programa que eu tinha feito para o GTA. Só que daí. Eu mudei o texto. Eu mudei. Todo aqui. Tive que pesquisar tudo de novo. Mudar essas coisas aqui. Por exemplo. Mudar a configuração. Tanto notebook. Tanto computador. E foi isso. O meu programa é isso basicamente. Eu só tenho que fazer agora. Dar uma corrigida no texto. Porque tem alguns problemas aqui. Pode ver. De. De. Barra aí. E. Corrigir alguns probleminhas de coisa também. Probleminhas de. Probleminhas não. E corrigir esse negócio. Que vai aparecer aqui no final. De voltar para o início. Coisa. Bem. É mais ou menos isso. O meu trabalho. Então.